Amigo para mais um vídeo de pintura em tecido, meu nome é Cristiane, sou professora de pintura em tecido Estou aqui, aqui é um aplique em tecido, um pano de prato e nós vamos fazer o que? Este desenho que é no extenso, então vem vamos para uma dica preciosíssima Olha aqui, como eu falei no outro vídeo, está aqui pregado no pano com a fita crepe para não ter problema de escorregar As tintas estão aqui que eu vou usar, azul céu, rosê, porque é combinando aqui rosa e azul da blusinha dela Entendeu? Então nós vamos usar essas cores e o crochê também rosa, então nós vamos combinar tudo, tá? Então vem comigo, vem! Agora nós vamos começar de cor azul, azul, vamos retirar o excesso, tá? Vamos aqui na palavrinha Paris, ó, movimentos circulares ou batendo Fica ao seu critério, eu gosto dos movimentos circulares Mas quando está aqui, ó, que ele solta um pouquinho, ó, aí a gente vem, ó, com movimentos, tá? Circulares, ó, vem aqui, ó, na palavrinha aqui, ó Depois aqui no topo, ó, você vem, eu vou limpar todo o pincel O azul aqui, ó, todinho, ó, vou limpar o pincel Depois eu venho aqui completando para você Limpei o pincel, agora eu vou pegar o rosê Vou aqui de novo, ó, vou tirar o excesso e vou aqui, ó, aqui eu vou segurar Porque ele solta, tá? Ele solta, então eu não posso deixar de qualquer jeito Aí eu venho aqui, ó, vou passando aqui Né, então vem aqui de novo Pego a tinta, ó Ó, vem aqui, aí eu vou descendo aqui Ó, seguro, tá? Seguro Ó, seguro E vamos fazendo todo esse desenho Aqui perto do desenho eu não vou, ó, ó Ó, o desenho tá aqui Então eu vou próximo do desenho Olha aqui, eu trabalhei o rosa E trabalhei o azul, tá? Então aqui eu vou tirar aqui para vocês verem Como que ficou Vou deixar aqui, separei e reservei, ó Tá vendo? Olha aqui Vou tirar esse aqui também, ó E assim eu vou fazer em todo o desenho, tá? Aqui eu vou colocar mais algumas coisas ali em cima, tá? Que Deus abençoe a sua vida Me se inscreve aqui no nosso canal Comente aí Olha aqui, ó Não pegou no desenho Professora, se eu quisesse descer no desenho Poderia, tranquilo, tá? Poderia, tranquilo Mas eu não quis, tá? Então é uma opção minha Agora eu vou pegar esse arabesco aqui E vou aplicar aqui E vou aplicar aqui embaixo Daqui a pouquinho eu mostro para vocês Eu vou encaixar esse estêncio aqui, ó Tá vendo? Eu quero só o arabesco Então eu vou encaixar ele aqui, ó Vou procurar um jeito Olha como é que ficou certinho Encaixei ele e vou aplicar E aí